Os moradores do bairro Jardim Tropical aguardam ansiosamente pela reforma da Unidade Básica de Saúde que fica localizado aqui em frente ao estádio Cassolão e ao lado do Centro Cultural que também aguarda por reformas urgentes. Os atendimentos dos moradores estão sendo feitos em outro local, mas a comunidade esperava que as melhorias fossem feitas em tempo hábil. Dentro do prazo estabelecido conforme o divulgado na placa ao lado do postinho numa parceria que envolve o governo federal e o município de Rolim de Moura através do Ministério da Saúde. Com o início das obras em 19 de julho e conclusão em 180 dias. Acontece que as obras estão paralisadas há muito tempo e a empresa responsável pela execução dispensou os funcionários e retirou os objetos de trabalhos. Evidenciando assim que provavelmente o contrato para execução em seis meses que findará em 19 de janeiro não será concluído, restando saber quais foram os motivos da desistência da empresa, se foi a falta de repasse financeiro por parte da Prefeitura ou o governo federal. Todavia, nunca é recomendável dar ordem de serviço sem o amparo ou aporte financeiro em caixa de quaisquer dos entes públicos. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.